Ela te fala português, que ela é só nossa, e ninguém a compreende melhor que a gente. Só quem tem saudade, sabe o que isso significa, independente da língua. Eu aprendi, com o tempo, que o vento que te traz, é o mesmo que te leva. Parece trágico, mas é nesse momento que a gente descobre, e quando a gente descobre, que a aparência das coisas é o vazio mais bonito que a gente vai conhecer na vida, também é aí que a gente entende que as pequenas coisas são responsáveis pelas grandes coisas. Porque a felicidade é invisível aos olhos, o amor é invisível aos olhos, a dor é invisível aos olhos. Meu irmão, cuida da sua imaginação. O sofrimento a usa como degrau, para ela parecer maior. A vida exige coragem e simplicidade e fé. Eu me despeço de vocês, com uma enorme vontade de ficar. Porém, amanhã, eu me juntarei a vocês, do outro lado, embaixo do palco, para dizer para esses caras, ainda estaremos juntos aqui. E, obrigado por tudo. Reza a Deus. Uma última oração, especialmente por vossa decisão. Pai nosso, que estás no céu, que estás em casa, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja bem na nossa vontade. Assim a terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai-nos as nossas doenças. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe de cair do estado só. A as vidas do mal. Amém. Amém. Amo vocês. Amém. Amém. Hoje eu parto E peço perdão nesse instante Por isso ainda embora Assim então De repente Peço a Jesus a me chave Para me dizer até mais Não me esquecerei de você Não me esquecerei de você Alguém Me esquecerei de você Alguém Me esquecerei de você Amém Definitivamente não Posso estar indiferente Amém Um coração cansado Abril Eu te confesso Não quero dizer Amém Não me pare Tem o rei Onde não ele era Bom Mas me faltava Tarde Música Muito amobrecer De cada despedida É o que me torna de fato Um arquiteto de ruínas Que me é de peça A qualquer movimento De cada uma Alguém Me explica por favor Quem foi que me roubou o amor E não roubou E eu Definitivamente não Posso estar indiferente O coração Cansado aviso Eu te confesso Não quero Dizer Adeus Não diga Adeus Alguém Alguém Me explica por favor Quem foi que me roubou o amor O que é Hoje não me permito Estar indiferente De amor Não quero dizer 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 Obrigado.